Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana de Freud Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História Eu sou o Figueiredo, no vídeo de hoje vou falar sobre esse livro Psicopatologia da Vida Cotidiana de Freud Mas antes eu vou aqui mostrar pra vocês os próximos vídeos que nós vamos trabalhar aqui no canal Tá certo? Lembrando que todo domingo nós fazemos vídeos novos E vou mostrar aqui alguns livros que provavelmente eu vou trabalhar nos próximos domingos Aqui no canal Mergulho na História Então talvez um dos próximos livros que a gente vai trabalhar seja Os Sertões Esse grande clássico de Euclides da Cunha, tá certo? Fala sobre a questão da Guerra de Canudos, o Arraiá de Canudos Logo no começo do Brasil República Onde houve um grande processo de desmantelamento desse Arraiá no interior da Bahia No sertão da Bahia E a gente vai falar sobre esse livro, tá certo? Vou até guardar aqui O outro livro que eu pretendo tratar, bem em breve Seria esse livro Amor Líquido, de Bauman Tá certo? Um livro que está sendo muito citado recentemente nas redes sociais Muitas pessoas falando sobre o conceito do que seriam as relações líquidas A sociedade líquida E é muito citado, está sendo muito citado o Bauman Esse conceito Então a gente já fez a leitura desse livro, tá certo? Bem em breve nós vamos estar trabalhando esse livro também E por fim, um outro livro, só que aqui vai demandar um pouco mais de trabalho Eu já li, tá certo? Guerra e Paz, tá certo? Aqui são dois livros, mas na verdade é uma obra só Que é o livro 1 e o livro 2, tá certo? Talvez um dos grandes clássicos da literatura russa Se não o maior clássico da literatura russa Guerra e Paz, de Tolstói Em breve a gente vai estar fazendo aqui esse vídeo A resenha desses grandes livros aqui no canal Mergulha na História Então é importante que você se inscreva aqui no canal Para acompanhar esses vídeos Dessas resenhas, desses grandes livros Deixa eu guardar aqui o livro Deixei aqui, pronto Então pessoal, o vídeo de hoje Nós vamos falar um pouquinho Sobre a psicopatologia Da vida cotidiana de Freud Seria esse livro aqui Ele tem esse livro aqui É um livro muito curto Tem por volta de 288 páginas, tá certo? Nesse livro Eu acho que o nome do livro Ele em si já fala muita coisa No caso, essa é a vida cotidiana Porque nesse livro Ele, diferente do livro A interpretação dos sonhos Que inclusive nós já fizemos a resenha desse livro aqui no canal Vou deixar aqui nos cards Para que vocês acompanhem caso tenham curiosidade Então nesse livro Freud, ele fala de aspectos Efetivamente da vida cotidiana Então assim Um conceito que é muito importante Muito caro para Freud Seria a questão do conceito do inconsciente Então muitas das nossas ações Muitas das nossas ações Que nós achamos que nós estamos agindo de forma racional No caso, essas ações são fruto do nosso inconsciente Dos desejos que muitas vezes são desejos recalcados Reprimidos ou desfigurados Pelas questões morais Pelas questões éticas Mas que de alguma forma O nosso consciente O nosso inconsciente Muitas vezes eles querem Buscar situações diversas E isso muitas das vezes Causa problemas Então o que que acontece Nesse livro Freud Ele vai fazer uma análise De atos do dia a dia Atos simples Que de alguma forma Refletem a força ou a ação Do nosso inconsciente Agindo sobre os nossos atos do dia a dia Então, por exemplo Muitas das vezes Existem o que nós chamamos de atos falhos Que são muitas vezes expressões Que nós acabamos por trocar os nomes Então queremos falar o nome de uma pessoa E acabamos falando o nome de uma outra pessoa Então esse nome Que muitas vezes nós falamos de forma Sem querer, entre aspas É uma manifestação do nosso inconsciente Então ele dá, por exemplo Exemplos Ele fala de pacientes Casos de Que através dos seus pacientes Ele chegou a essas conclusões Então o que que ocorre Ele fala até um exemplo Na Câmara dos Deputados Na Áustria Que o deputado Que ele estava querendo Ele estava presidindo a sessão E ele queria imediatamente Se ver livre daquela sessão E no momento inicial Quando ele tomou a palavra Para abrir a sessão Ele pegou e falou assim Olha, declaro Encerrada a sessão E isso foi motivo de constrangimento De risadas Mas o que estava por trás Era o desejo inconsciente dele De terminar aquela sessão Então muitas vezes As situações do nosso dia a dia Como por exemplo Muitas vezes Quando nós esquecemos Determinado compromisso Digamos assim Então é o nosso inconsciente Que não quer que a gente vá Para aquele compromisso Geralmente quando são Atividades que geralmente Causam desconforto O nosso inconsciente Opera e trabalha No sentido de fazer A gente perder uma chave Por exemplo A chave do carro Para não poder sair A gente esquece O convite Daquele casamento Que muitas vezes A gente não queria ir E por aí vai São situações Que o nosso inconsciente Ele opera No sentido De fazer com que Os nossos atos Convirjam No sentido De fazer com que A gente não Realize aquela tarefa Que causa um certo custo Para a gente Então o que ocorre É muito interessante Porque ele fala Vários tipos de aspectos Do dia a dia Nomes que muitas vezes Nós esquecemos Quando a gente esquece O nome Tem sempre um motivo Por trás E Freud Ele faz muitos experimentos Através de observações Dos seus pacientes Nos seus processos De análise E o que ocorre Muitas vezes Ele entende Que os atos Que são reprimidos Através da moral Da ética Muitas vezes Eles não atingem O inconsciente Então o inconsciente Ele acaba Por se manifestar Tem uma frase aqui No final do livro Que eu acho que Talvez seja a frase Mais importante do livro No sentido De resumir muito bem Então Eu vou fazer a leitura Aqui literal Só desse último capítulo Para que vocês entendam Então ele fala assim Mas o caráter comum Tanto aos casos Mais leves Quanto aos mais graves Dos quais Os atos falhos E acidentais Também participam Consiste no seguinte Dois pontos Todos E aqui a gente Chama atenção para isso Todos os fenômenos Em questão Sem qualquer exceção Podem ser conduzidos A um material Psíquico Que não completamente Suprimido E que Embora repelido Pela consciência Não foi completamente Destituído De sua capacidade De expressão Então é exatamente isso Muitas vezes Nós Reprimimos O que nós buscamos E através dos atos falhos Da troca de nomes Do esquecimento De pequenos objetos E ele fala também Sobre determinados fenômenos Como por exemplo O déjà vu Que é aquela sensação Que nós já tivemos Naquele local Ele tem uma explicação Para isso Está certo? E muitas outras coisas É muito interessante Esse livro Eu sugiro a leitura Desse livro Para aquelas pessoas Que não queiram Entrar tanto Numa obra mais tensa Mais profunda Como a interpretação Dos sonhos De Freud Mas que queiram Uma visão mais geral Porque por exemplo Na interpretação De sonhos De determinados tópicos Ele coloca Digamos assim Dez a vinte casos De pacientes Para poder ilustrar O que ele está falando Defender o ponto de vista dele Aqui não Ele se fala ali Talvez um, dois Processos de análise Dos seus pacientes Claro Lembrando que ele não fala Por motivos de ética O nome dos seus pacientes Mas ele relata os casos Como uma forma Do seu trabalho E da sua pesquisa Então assim Esse livro Eu acho que é um livro Mais voltado Para o público Em geral Está certo? Não Ele não Realmente não faz Uma análise Tão profunda No sentido De pesquisa Comparado Lógico Comparado Com outros livros Mas é um livro Que ele É muito legal De ler Está certo? Uma leitura Muito rápida Um pouquinho tempo São 288 páginas Está certo? Essa é a editora Essa é a versão Da editora La Fonte Então eu sugiro Esse livro Para aquelas pessoas Que queiram entender As situações Mais afeitas Ao dia a dia De ações De manifestação Do nosso inconsciente Então quando a gente Tem conhecimento Em determinados pontos E esse livro Nos passa Esse tipo de conhecimento Fica muito mais fácil A gente desenvolver Um processo De autoconhecimento Através das ações Involuntárias Digamos assim Frutos da ação Do nosso inconsciente Agindo Na forma Como nos comportamos E como nos relacionamos Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Lembrando que Se inscreva aqui No canal Para acompanhar Todo domingo Os nossos novos vídeos Agradeço demais A atenção Obrigado E até a próxima E até a próxima